Acordei, hoje vi o som nascer dentro de mim Percebi que não demora a passar Não, 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 o choro que eu enalteci Não era tudo que eu pensava ser Não perdi tempo, ganhei na experiência de acordar feliz Agora ela brilha, olha essa menina Luz que contagia pelo brilho do olhar Agora ela dança, quando não alcança O Deus que ela ama foi quem fez ela mudar Agora ela brilha, olha essa menina Luz que contagia pelo brilho do olhar Agora ela dança, quando não alcança O Deus que ela ama foi quem fez ela mudar Foi por pouco que eu não desisti É por muito que eu não estou aqui Não era uma levada, nem coisa barata Era a sintonia de Jesus em mim Dizendo volta que dá tempo, choro é um momento Eu não vou dar um jeito, eu já consomei Tudo tem um tempo, seu tempo é agora Não quero sua obra, eu quero você Agora ela brilha, olha essa menina Olha essa menina, a luz que contagia pelo brilho do olhar Agora ela dança, quando não alcança O Deus que ela ama foi quem fez ela mudar Agora ela brilha, olha essa menina A luz que contagia pelo brilho do olhar Agora ela dança, quando não alcança O Deus que ela ama foi quem fez Agora ela brilha, olha essa menina A luz que contagia pelo brilho do olhar Agora ela dança, quando não alcança O Deus que ela ama foi quem fez ela mudar Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL